Senhor presidente, deputados, deputadas, eu queria aqui me referir, o deputado Joaquim Passarinho falou que alguns anos atrás todo mundo votou favoravelmente a mudança ao fim do voto de qualidade no CARF. Tudo bem, só que se passaram esses anos e o que a gente observou, que essa história de contribuinte não é bem assim. Houve 26 empates, Guilherme Boulos, 26 empates no ano passado, 2022, num total de 22 bilhões de reais. Portanto, nós não estamos tratando aqui do contribuinte, dessa pessoa anônima, da classe média que declara o seu imposto de renda e eventualmente tem algum erro, algum problema. Nós estamos tratando aqui de grandes empresas e essas grandes empresas é que foram as únicas beneficiadas pelo fim do voto de qualidade. Então agora o governo faz esse balanço, apresenta a proposta do retorno do voto de qualidade, evidentemente com todo o direito de que essas empresas recorram ao judiciário para discutir caso sejam derrotadas. Então, nós não estamos fazendo aqui nenhum absurdo. Nós estamos simplesmente olhando para aqueles que têm a capacidade de fazer o chamado planejamento tributário, que são empresas que se dedicam a achar brechas na legislação para evitar o pagamento dos seus impostos, dos impostos que devem ao povo brasileiro. Então, esse projeto, eu quero aqui elogiar o deputado Beto, que apresentou aqui um relatório bastante discutido, bastante negociado e que no fim das contas traduz a vontade da maioria desse plenário. Então, parabéns ao deputado Beto, nós estamos avançando, queremos um sistema mais justo, mais simplificado, mas que também quem deve pague o seu imposto. É simplesmente isso. Muito obrigado, presidente. Presidente, presidente. É, quem é o próximo aqui? Gilson Marques. Só um minutinho, deputado Lopes. Abílio Brunini. Domingo Sávio. Professor Paulo Fernando. Rodrigo Marques.